Gente, Nobu tá indo embora, o Shibinu, quem viu a chegada dele há três meses atrás, ele se enrolando, tentando atacar, gritando, um demônio do jeito que ele tava, e indo embora, inclusive, dona moça que tomou mordida dele, muitas, e hoje indo embora, outro cão, totalmente diferente, muito mais tranquilo e mais calmo, né? É verdade. É outro nível de cão agora, mais obediente, coisa que não deixava nem chegar perto da pata, hoje dá, dá aqui, isso, ó, pega na pata, não ataca mais, é totalmente diferente. Agradecer, lógico, sempre os nossos patrocinadores, Soft Dog, Granature, Suprema Grosaca, nossa parceirão Silvio, Coleiras e Guia Amoroso, isso é fundamental, fundamental, ajuda pra gente, e tá aqui, o Sr. Nobu indo embora, que não deixava nem chegar perto, nem tocar, reabilitado. É isso aí, agora vai pra casa, só alegria, com a graça de Deus. Bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao mundo do Cartadeiros Kernel, é isso aí.